Olá pessoal, dando continuidade à curiosidade dos cânticos infantis, nós vamos falar hoje sobre o cântico A Porta é Uma Só. É um cântico bem fácil e os gestos também são bem fáceis e as crianças gostam demais dele, tá? Então, uma das mãos aberta, mas com os dedos bem juntinhos, uma das mãos é a porta, tá? E quando você faz a pergunta, você faz um sinal de interrogação com uma ou outra mão, tá? Então, vamos lá. A porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora você é onde está? A porta é uma só, porém dois lados há, eu já estou dentro e você é onde está? Bem simples, né? Então, é só aprender e ensinar para as crianças, tá? Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.